Tá valendo pra você que é fã de basquete! Neles, com a campanha invicta do Franca, não assistiu o campeonato. Esse é o Gustavinho. Bola de três, Unifacisa! Mariano, Valberto, Teixeira fala, esse jogo promete, hein? Tales conosco, Hugo, Rafael, Benatti também com a gente. E a bola lá dentro! Merlson, a bola volta. Bola do Franca pra três pontos. O Lucas Dias! Dez de posse. Dá três, Jorginho. Carga a bola dele! Período. Gerson encara a marcação, gira pra cima do David Jackson. Ele aproveita o mismatch. Amata dois pontos, sofre a falta. Vem com o Jimmy. Jimmy no passe, para Corvalan. Corvalan pra três. Carga a bola dele! Tá jogando muito, Corvalan! Pra cima, caberidade, hein? Nossa, que bolão! Ele! 23x13, diferença, volta pra dois dígitos. Bola de três, Franca! Tá todo o tempo ali, o Franca deixar pra definir no final. Bola de três! Bola franca. Smith no passe. Bola de três, se escala. Caiu! A bola do escala é pra virar! É pra virar! Vem em velocidade, Smith. Abertura na direita. Livre, 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 livre. Pra matar essa bola! Cal, direto de Santa Cruz do Sul, já na expectativa da próxima temporada, pra voltar a ver. O Nuno Corinthians enquadra. E agora, bola, bola! Que partida de basquete ao vivo pra você! Escala no passe, Smith pra três. Pontos, Franca! Ele veio, hein? Ele veio! Vindo do banco. Então é isso. Jogadores precisam aparecer em jogos de playoff. É importante essa contribuição. Vinicius, com a esposa, com a filhinha, com a rotinha da nossa transmissão. Um abraço pra você, Kaique, lá em Franca. Escala pra três. Caiu! De longe, de muito longe! Importante, curto vídeo. Escala no passe, vem bola de três. Franca! Sete de vantagem, passe lá na frente. De novo? Olha ele. Caiu outra! E 30 pra terminar o segundo período. Que as 15... Dois! É a falta! Vem, Franca. Escala! No passe, Márcio! O Franca jogando o fino da bola. O Franca e o Marcião bem dos dois lados da quadra. Enquanto o Dino mata essa bola, sai de três. Estava com porta aberta até chegar o Lucas Mariano. Bola de três. Cai! Que as 15... Jorginho encara a marcação. Vai pra cima. Jorginho pra três! Uncle Brinker! Que as 15... Controla a bola. Passa pro gesto. Perfeito, perfeito. Para uma cravadaça! Três a quatro, nove. Vem, Franca. David Jackson pra dois. DJ! Pensa! Nada feito. Contra-ataque. Jackson! Olha, Jackson. Vai pra cá! Vem, Franca! Vem, Franca! Nesse chute de contra-ataque. E já puxou contra-ataque. Olha o Gueskis. Uh! Dois pontos, mas o Nifacisa... Em Franca. Gajinho. É o passe! Olha aí! Que na pataça! Olha lá, Em Franca comigo. Doze mil. Vamos bater essa aí, hein? Gueskis! Primeiro. Também a Erika Fabrissa falando para a Jack. Mariana Helena com a gente. O Rodrigo Galetti. Jimmy encara a marcação. Vai pra cima. Dois e a falta! Jimmy! O Franca pode voltar pra liderança. Lucas Mariano! Derrubou! Derrubou! Posse! Ataque importantíssimo! Escala! Rouba o bolo, Franca! Lucas Dias pra três! Pontos, Franca! Jorginho. Ele encara a marcação. Faz o passe. É pra três! É pra três! Uau! Que jogaço na noite de hoje! Quantas reviravoltas! Vem o Nifacisa, res... Uh! Está de Trevor Gueskis! Jorginho! Jorginho! Jackson, aperta a marcação. Lhe faz Cisa. Vem DJ, vem Franca! Uau! Uau! Impressionante! No YouTube do NBB! Oferecimento de esportes. Bet.io! Corvalan! Uh! Pra dentro! Que jogo! Pra sexta essa bola! Jerson! Antônio! Jerson! Falta! E os dois pontos! Vai tocar nessa bola. Pode ser o Gueskis. Olha o Corvalan! Corvalan! Gol! Segundos! Roda a bola! Gasta o tempo franca! Jorginho! Vai você! É Jorginho! Vai num contra um! Vai você, Gueskis! Pra três! Nada feito! Jerson! É quem? DJ! Acabou! A Unifacisa!